Vai ligar! Ligou! Ligou! Cai o James Webb! Bora! Ligou os motores! James Webb sai do chão, gente! James Webb sai do chão agora, olha aí! Vamos ao espaço, gente! Rumo ao espaço! Caralho, gente! Hora de virar! Passando pelas nuvens! Alex! Não creio, cara! Que incrível! Que incrível! Que imagem fenomenal, gente! Incrível demais! Vai! Vai! Caralho! Que isso, gente! Agora entrou dentro, está dentro pelas nuvens agora! Que haja uma abertura! Que haja uma abertura! Mas está tudo ok! Dá para ouvir o áudio do foguete! Vamos mostrar! Não importa se está no lado! É o momento que vemos que nos habitem em direção ao São Júpiter! Top demais! Top histórico! Que histórico! Pessoal, que nos assiste aqui, eles estão acompanhando na simulação! É sobre 26,6 km por segundo! É isso aí, né? É o céu! Tremendo! Um minuto após o lançamento! Gente, é o seguinte, o James Webb ele é um telescópio espacial focado em observação infravermelho infravermelho, ou seja, numa parte do espectro onde os nossos olhos não conseguem ver direito não conseguem ver na real porque está fora do nosso espectro visível por que isso é importante? porque quanto mais distante a gente quer observar no universo mais as coisas tendem para essa parte do espectro eletromagnético devido a efeitos físicos que a gente chama, tem um efeito para isso chamado efeito Doppler que achata as ondas eletromagnéticas de galáxias muito distantes e o James Webb vai trabalhar nessa parte do espectro que vai estudar o universo dessa forma, e por conta disso a gente vai ver galáxias muito distantes, tão distantes quanto o Hubble já conseguiu observar é basicamente esse o objetivo principal, tá bom? e agora seguimos com 11 minutos a partir do lançamento show vamos ver o que a gente tem agora Alex diga, Gabriel tem um pessoal aqui perguntando por que a altitude dele está diminuindo quer dizer? não está diminuindo não está diminuindo sim está diminuindo boa pergunta acho que isso é normal porque eu não tenho certeza mas acho que se possível ele vai dar uma volta na Terra antes de seguir viagem provavelmente ele pega o estilo gravitacional então é normal geralmente os lançamentos fazem isso isso é super normal inclusive a previsão do gráfico aqui embaixo está dizendo que realmente ele tem meu receio tá vendo? é, olha lá a linha verde, né? é isso? é isso aí então aqui, ó tem que descer um pouquinho, gente vai desreais agora, hein? lá de cima tudo bem, tudo lindo olha a separação opa imagina a separação vai desreais e aí queria lindo queria ver isso olha aí, cara meu amigo o que é isso, hein? perfeito perfeito olha isso é a história sendo escrita diante da nossa cara tem um destroço ali, parece? é, porque solta, né? uns pedacinhos do que tem as travas ah, sim as travas agora sim feliz natal feliz natal agora é feliz natal olha que imagem linda, gente até olha isso, Nelson Gabriel estou tentando reconhecer pelo continente aqui ele parece ser áfrica é, ele está passando ali pela África parece ser ali na região da é, verdade, África mesmo é, ele está passando pela África exatamente gente, olha isso ah, deixa eu ver aqui o El o El17 bom dia com o James Webb teremos imagens nítidas de exoplanetas salve de Maceió salve, salve de Maceió galera de Maceió salve, salve assim nítidas não teremos mas um belo estudo de espectroscopia dos exoplanetas está abrindo ali o painel solar vai abrir? calma vai abrir o painel solar obrigado alguns vídeos aí pão de batata pão de batata pão de batata abriu cara, que momento abriu gente, é o seguinte é porque assim o lançamento realmente é a parte mais difícil, né olha o sol refletindo agora galera comemorando bora aumentar um pouco o áudio aqui gente, a gente tem que ouvir isso imagina a felicidade dessa galera lá agora se a gente está assim aqui imagina esse pessoal, hein passando 20 anos pesquisando construindo exato testando e aí ele está olha esses treinadores no fundo eu acho que é detrito, hein mas tem os pontos fixos aqui é evento provavelmente olha essa galera deve estar muito muito emocionada sim tudo certo, cara ah, falaram mais cedo aqui que a gente estava aplaudindo imagens de computador e aí você agora você falou que estava na simulação e aí essas imagens aí agora o que você me diz agora, hein e aí e aí e aí rapaz porque o espaço a câmera é meio ruim falou o patinho bom assim a qualidade é reduzida apesar disso isso aí ser extremamente né uma qualidade muito boa mas realmente obrigado Renan tá gravei a tela marquei todos vocês live top salve pra São Pedro da aldeia Rio de Janeiro salve salve a gente vai ver daqui a pouco hoje é um grande dia disse o Daisuke isso aí com certeza hoje olha olha que legal a gente esperou tanto pelo James Webb e ele cai logo num dia de Natal cara que maravilhoso cara vamos lá lançamento pra quem não viu agora na tela bora rever o replay tá replay do lançamento bora lá aumentar o áudio ó olha que fenomenal as travas se soltam vai ligar acionou subiu não 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 sai de novo isso aí eu repreio olha isso olha 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 como tava o tempo nesse local cara ele desapareceu logo depois isso em poucos segundos após o lançamento ele desapareceu por entre as nuvens olha daí eles optaram por utilizar esse último aumento aí o último aumento daí em diante acabou não teve mais isso isso aí é o replay tá gente replay não é mais ao vivo não tá vamos ver de novo vamos ver como é Giovanni tô enfatizando novamente que tá no replay por conta do tempo mas ah sim não funciona aqui não eu ia colocar feio feio mas não foi ah cinco segundos funcionou também ó foi aqui ó bem 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 aqui lá ó ligou aqui olha que lindo sensacional a expansão dos gases demais obrigado oeste gráfica rio parabéns pelo trabalho acompanho vocês há muito tempo no facebook e youtube manda um abraço direto do rio de janeiro abração pois é muito obrigado por acompanhar a gente aí há muito tempo tamo junto o Everton Bastos curtindo a live lá gente do Amapá obrigado tamo junto terraplanistas sumiram agora eles sumiram desde o começo eles não iam aguentar tanta pressão agora voltar mais um pouco aqui ó aqui ó aqui foi o momento que ele desapareceu praticamente ó tá vendo cinco segundos depois já era sumiu foi o momento que ele tocou olha aí esse web e abriu o painel foi lindo aquilo deixa eu ver o que que tá rolando ao vivo aqui aqui ó momento que ele abre ó o painel tá que momento é esse lindo demais aqui cara olha isso imagens reais tá isso aí não é simulação tem uma hora que dá um flare muito lindo sim é bem por agora mesmo é ó olha isso cara parece um flash parece um flash cara olha o vento ali provavelmente tá de fã de hora é aqui ó pra quem não tá vendo aqui e a pessoa pareceu o leonard aí cara tem outros fotos aqui vamos voltar vamos voltar ó será que não é júpiter porque júpiter tá numa elevação um pouco maior pode ser saturno saturno é muito fraco né acho que é júpiter acho que não júpiter ele estaria mais alto comparado a vênus aqui tem o ângulo da câmera também né ninguém sabe o foco verdade exatamente mais aberto aqui tá pertinho mas aqui certamente é vento pra ter esse brilho todo aqui entendeu em meio a essa claridade toda aqui também é ah teve um momento também que a imagem da terra ficou linda aqui bora bora adiantar ah tão linda que pareceu a nossa imagem do nosso lançamento do balão cara oi as imagens ficaram tão lindas que pareceram as imagens que a gente fez pro nosso lançamento do balão pois é cara talvez essa aqui até ficar aqui que apareceu a terra aqui no momento que ele se distorcia do estágio cara que fenomenal porque o equador do planeta é o melhor lugar para lançamento de foguetes pergunta do Gustavo até a primeira vez que eu vi essa pergunta aqui mas é excelente ele é lançado né o centro espacial lá da guerra da francesa fica ali porque é um ponto estratégico porque a velocidade angular da terra bem ali no equador é maior tá bom então os foguetes precisam acelerar menos eles usam a inércia da velocidade da terra para economizar combustível dá um salve para a feira de Santana o JW foi feito com brilho diminuído assim como os satélites Starlink não o James Webb não foi projetado com nada disso viu Tony porque o James Webb é cada distante da terra os Starlink eles orbitam a terra bem perto da superfície abaixo de 400 km tá cara que demais olha isso que demais fenomenal cara se essa for a última live do ano que última live hein para fechar com chave de ouro fechando com chave de ouro não acredito seja a última mesmo porque não vai ter mais nada eu acho a partir de agora é o que é né é o foguete chinês aí para algum motivo aí acho que um dia atrás rolou um foguete chinês não rolou a não ser que o tempo aqui na Bahia vire e role de eu montar o telescópio lá para fazer mensagem para fotografar